Os Meus Passos Os Meus Passos Por favor resista esta paixão Brevemente estaremos juntinhos Será o fim Da amarga solida É por isso mesmo que eu lhe peço Por favor resista esta paixão Brevemente estaremos juntinhos Será o fim da amarga solida É por isso mesmo que eu lhe peço Por favor resista esta paixão Brevemente estaremos juntinhos Será o fim da amarga solida É por isso mesmo que eu lhe peço